HN Netfibra Terra firme, terra forte, de gente bonita e de valor Onde nasce a alegria e a grandeza do amor Nas margens do sudoeste, na poesia desse chão Nasceu a força da cultura, do suor de cada mão Nesse chão também brotou a flor e cresceu TV Catolé TV Catolé Nossa história e tradição Pelos quatro cantos do mundo Na TV Catolé a notícia chega ao povo num segundo Itapetinha região Um amor perfeito TV Catolé Do seu jeito Itapetinha região Um amor perfeito TV Catolé Do seu jeito TV Catolé Do seu jeito TV Catolé Do seu jeito No seu jeito Tudo se fala A A A A A A A A A Que Música O Kaique agora está ganhando um laboratório de ciências da natureza. Estamos recebendo o material biológico aqui da UFLA, produzido aqui pela universidade. Quando a gente pensa dentro de um ensino onde você possa agregar a teoria e prática, ele vem dinamizar e colocar os alunos numa posição de protagonismo cada vez maior. Incrementar as aulas do ensino de ciências com organismos reservados é importante para fazer a transposição, contribuir para a transposição do conteúdo teórico que eles veem na sala de aula e acabar tendo essa oportunidade de estudar, de verificar as características teóricas nos animais. Com o advento das tecnologias, os alunos começaram a estar imersos dentro desse processo. Então, se faz necessário, termos aulas mais dinâmicas e sejam mais prazerosas e possam interagir mais com esses alunos. Investir nesse tipo de espaço, mantendo um acervo de qualidade, isso é importante sim porque vai potencializar o aprendizado dos alunos. Itapetinga já tem dado grande espaço. Já tem implantado, por exemplo, o laboratório de robótica, que já tem colocado de um modo educacional as tecnologias para os alunos. Vejo bem potencializado essa ponte entre a universidade e a educação básica. Então, quando é estreitado essas relações entre universidade e educação básica, a gente consegue diversificar melhor o ensino. Ganha Itapetinga e ganha também a Universidade Federal da Bahia, ou um laboratório vivo, onde a gente pode produzir conhecimento, intercambiar esse conhecimento e até um espaço de estágio dos nossos próprios alunos. Itapetinga, terra da pecuária, terra do calçado, terra de comércio, do seu José, da dona Maria Augusta, do Roberto, de cultura, da matinha e de um lindo pôr do sol. Terra de desenvolvimento. Há 70 anos, atrai e encanta todos que aqui passam. Sem dúvida, uma das cidades mais bonitas do interior da Bahia. Uma das melhores cidades para se viver. Eu vim para aqui menino, então eu estudei aqui, eu fiz boas amizades, eu me casei aqui, tenho meus filhos, então tudo isso justifica porque eu amo essa cidade, né? Encanta a gente de todo o Brasil, que vem ajudar a construir essa cidade gostosa de se viver. Eu não vim para aqui não, eu me sinto itapetingense, eu me sinto daqui, eu não vou nem dizer me sinto baiano não, eu me sinto itapetingense mesmo. Itapetinga é um polo regional, tem seu diferencial, é o resultado do trabalho de sua gente, que alinhada, batalha por seu sucesso. É motivo de grande orgulho fazer parte da família que deu origem a Itapetinga. Esse grande amor transmitido por meu avô, nós ainda hoje transmitimos aos nossos filhos. Eu que cresci em uma casa de itapetingenses apaixonados por nossa terra. É este sentimento que hoje transmito aos meus filhos e que quero que todo itapetingense transmita às suas futuras gerações. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga por seus 70 anos. Itapetinga, 70 anos. A gente ama, a gente cuida. Campeonato Municipal 2023. Apoio. Prefeitura de Itapetinga. Terra de desenvolvimento. HN Netfibra. O maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3261156. Pax Perfeição. Boa tarde, pessoal. Palco do Primaverão. 18 de março. Véspera de comemoração do padroeiro da cidade de Itapetinga, São José. Já inicia a partida entre Grêmio e Americano. Grêmio da Nova Itapetinga. Americano do Américo Nogueira. Grande partida esta pelo Campeonato Municipal. Categoria Juvenil. Partida esta no estádio Primaverão. Estádio Antônio Carlos Magalhães. Já para a bola ali, o árbitro central, o senhor Renato Abade. Assistido pelo Edinaldo Oliveira. O de número 1 e o de número 2, o senhor Gilson Silva Santos. Essa é a arbitragem que comanda esta partida de Grêmio e Americano. Pelo Grupo B do Campeonato Juvenil. Grêmio que está escalado. Com Pedro número 1, João Pedro número 2, João Vito número 3, Léo número 4, Guilherme número 5, Gustavo número 6, Adriel número 7, Eduardo número 8, Pedro Henrique número 9, 10 para Ceará e 11 para Daniel. O americano que vem também preparado em busca dessa vitória está escalado com o Gustavo número 1, Augusto número 16, Vinícius número 5, Mikael número 4, Diego número 9 e 7 para Vitinho. O Gago, o Gago, 6 para John Kevin, 14 para Guilherme, 11 para Barbosa, 10 para Bogão e 17 é o Eric. Treinador do Grêmio é o Sardec, treinador do americano é o Jefinho. Já com a bola ali o Grêmio para bater o primeiro escanteio. Autoriza o árbitro. Lá vem o Grêmio. Bola cruzada na área, fechada no primeiro pau, já tira ali a equipe do americano. Camisa 10 do Bogão, já tira essa bola. O Grêmio já trabalha a bola pela lateral esquerda. Vai levar ao fundo. Tentou fazer o cruzamento, segurou, saiu. Marcou uma falta ali. Ficou na dúvida o assistente número 1. Mas foi marcada uma falta pelo Renato Abade em favor do Grêmio. Já com a bola o Guilherme, número 5, prepara a batida. Vem o Grêmio para o ataque, já sufoca a equipe do americano. A equipe do americano tenta tirar de alguma maneira. O Gustavo, o goleirão do americano, já orienta todos os seus jogadores. Já pede a barreira para ficar atenta. Bola cruzada na área, partiu do primeiro pau. Quase ali o Gustavo falha e complica a vida do americano. Foi com total segurança, mas a bola escapuliu da mão do Gustavo e quase ele falha. Escanteio marcado para a equipe do Grêmio. Já prepara para bater. Jogador do Grêmio autoriza o Renato. Bola cruzada na área mais uma vez. Sentou de cabeça, não conseguiu atingir a bola atrás do Grêmio. Sai jogando a equipe do americano. Chamou a falta. Vem o Guilherme com a bola. Já entregou para o Gago, Vitinho. Já vira essa bola. Já vai pegando atrás do Augusto. Augusto pela lateral direita. Vem comigo, Carlinhos. É o seguinte, rapaz. Já mudança, né? Boa tarde, Buda. Boa tarde a todos. O Grêmio mudou, viu? Logo no início do jogo aqui, era Eduardo escalado. Só que quando chegou em campo, mudou tudo. 14, Rian. Entrou no lugar do Eduardo. Não foi substituído, viu? Apenas houve uma mudança tática na hora ali. E ele resolveu trocar de jogador só. Então, 14. O Rian. Isso, mas não houve substituição, não. Foi escalado primeiro, viu? Ok, ok. Beleza, Carlinhos. Já acertado por aqui. Então, atleta de número 8, o Eduardo, foi para a casinha, né? Ficou no banco. E o 14, Rian, já está na partida. Pois é. Quatro minutos de bola rolando. O Grêmio no ataque ainda. Não conseguiu sair o time do americano. O time do Grêmio sufoca. Já teve dois escanteios a seu favor. E a bola já está ali com o lateral João Pedro, de número 2, para ser cobrado. O João Pedro já recebe a bola ali, já procura o seu companheiro. Já toca. É o 14, é o Rian. Ele que entrou no lugar do Eduardo. Já parou a bola o Bogão. Já domina a bola o Daniel. Número 11, ele. Tenta ir para cima. Tira o 10. O Bogão. Coloca essa bola para a lateral. Já pegou a bola o João Pedro, número 2, da equipe do Grêmio. Coloca essa bola na área. Vem uma camisa 10, o Ceará. Tenta trabalhar essa bola. Já tira a equipe do americano. O Bruno manda seguir. Tenta sair jogando. Perde a bola mais uma vez. É o Grêmio no ataque. O Guilherme com a bola. Tenta bater. De perna direita. Pegou mal na bola, jogou por cima. Só tiro de meta para cobrar. Vem que tem. HN Netfibra. O maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3, 2, 6, 1, 11, 5, 6. As emoções é com a bola rolando. Já cobra o tiro de meta. A equipe do americano já perde a segunda bola. A equipe do Grêmio, melhor bem postada em campo. Já retoma essa bola. Já tenta trabalhar pelo meio. É um bate-rebate. Tenta organizar o 14, o Rian. Já entrega para o 10, o Ceará. O Ceará trabalha no 11 com o Daniel. O Daniel driba 1. Já passa a bola para o 8. Para o Rian, o 14. Já parou, parou, parou. Já suspendi a bandeira ali. O senhor Edinaldo Oliveira. O assistente de número 1. E o Renato ali já olha para ele, agradece. E já marca. Tiro livre e indireto. Impedimento marcado em favor da equipe do americano. Equipe do americano que tenta sair com essa bola trabalhada. O Gustavo, ele que é o goleiro ali, o arqueiro da equipe do americano. Já vai sair trabalhando essa bola. Já passou a bola ali para um tiro mais longo. Bateu forte o Vinícius. Tentou alcançar o meio campo. Já perdeu. O Ceará que não tem nada a ver com isso. Já pegou essa bola. Tentou o chute de fora da área. Bateu. Gol. É do Grêmio. Confiou na batida o atleta de número 10, Ceará. E abre o placar no estádio Primaverão. 1x0 para o Grêmio. Ceará. Camisa 10. Grêmio tem um americano 3x0. Que time é esse do Grêmio? Apertou, sufocou o time do americano e conseguiu ali abrir o placar com o seu meio campo. O atleta de número 10, o Ceará. Arriscou de fora da área. Não deu tempo para o Gustavo. Camisa 1 da equipe do americano. 7 minutos de bola rolando. Abre o placar a equipe do Grêmio. Onde agora também já tem uma falta a seu favor. Já prepara o Rian, número 14, para bater a bola. Já pede ali os seus zagueiros para ir para a área. Possivelmente pode ser uma jogada ensaiada. Já grita também o Sardec. Ele que é o treinador da equipe do Grêmio. Sardec experiente. Já jogou juvenil. Já jogou municipal. Já jogou suburbano. Tem experiência em comandar o time. Passa ali a sua energia. Auxiliado pelo Brois. Já prepara o Rian para bater. Confiante em ele na bola. Já espera ali na área o Daniel. O Ceará também já fica ali posicionado. Vamos ver quem vai cobrar a bola. Está entre o Rian e o Ceará. Partiu o Rian, bateu bem colocado. Defendeu de qualquer maneira ali o Gustavo. Tira a zaga do americano. Já perde a bola o 14, o Guilherme. Chuta de fora da área de novo. Quase! Passou tirando o Tinta da trava ali. Mais um chute da equipe do Grêmio. Tirou no golpe de vista o goleiro Gustavo. Sai jogando curto a equipe do americano. Já brinca ali dentro da área. Já dá um corte. Procura alguém para sair jogando. Já vem o número 6, o Kevin. Tenta dominar a bola. Perdeu a bola a equipe do Ceará. A equipe ali na verdade do americano. A Ceará apertou o Kevin. E ele perdeu a bola. Vem Carlinhos! Detalhe é que os dois goleiros. Tanto o do Grêmio quanto o do americano. São de estatura baixa. Então estão arriscando bola de longe por isso. E principalmente o Grêmio aqui. Que até agora o americano não chegou lá. É Carlinhos. O goleiro Pedro ali sossegado. Só orientando o time. Mas já o Gustavo fez umas defesas. Já tomou um gol. E é como você falou. Uma altura aí de 2 metros e 44 centímetros. Carlinhos. Tem a altura da trave. E os goleiros aí com estatura mediana. Pois é. Esse aqui é o grande detalhe. Por tanto por título. Você está vendo que as bolas estão sempre de longe. Com certeza. Isso aí deve ser a orientação. Da comissão técnica. Dos treinadores aí. Em arriscar de fora da área. Mediante essa estatura dos goleiros. Isso é bom. Já parou a bola mais uma vez o Renato. Árbitro central da partida. Falta em favor da equipe do americano. Tenta trabalhar a bola. Recuerça a bola na área. Lá vem o número 4 o Mikael. Tentou sair jogando. Já pega ali. Mais uma vez forçado no Kevin. O número 6 da equipe do americano. Ele não domina a bola. Lateral para a equipe do Grêmio. Já cobra o João Pedro. Já ligou direto ali ao Daniel. Daniel já passou por um. Já defende a equipe do americano com o Mikael. Parada ali. Falta em favor da equipe do americano. Já colocou a mão no bolso. O Sr. Bruno. Cartão amarelo ali para o João Pedro da equipe do Grêmio. Amarelou o lateral direito do Grêmio, hein, Carlinhos? Foi isso mesmo, rapaz. Jogada mais pesada. Aí o Juiz falou que se acalma esse jogo aqui. Com certeza. Já tenta tomar controle do jogo. Já mostra a postura. O Sr. Renato. Ele que é árbitro central aqui da cidade de Itapetinga. Auxiliado pelo Edinaldo e pelo Gilson. Já vem a equipe do americano. Já trabalha a bola com o Vitinho. O Vitinho já está com essa bola. Já procura alguém para tocar. Segurou demais. Perdeu o Vitinho. O Daniel está com ela. Fica um briga. Melhor aí para o Bogão. Camisa 10. Já entregou o Vitinho o número 7. O Vitinho tentou ligar o Bogão ali de novo. Perdeu. O João Vitor já faz uma ligação direta. Em busca do número 9, o Pedro Henrique. Não conseguiu estar com a bola. O Kevin domina ela pelo meio. Já sai trabalhando. Procura o Gustavo, o número 6. Já entrega ao Léo, o número 4. Já vira na direita mais uma vez com o João Pedro. João Pedro domina ela. Ele que foi amarelado. Já entrega o Kevin. Já apareceu para jogar. Vem o Guilherme. Ele que é o garoto da internet. Número 5 do Grêmio. Perdeu a bola o Guilherme. Desesperado o time do americano. Quebra essa bola e perde mais uma vez. Kevin pela equipe do Grêmio. Ele que demonstra ser um bom volante. Já tem o controle do jogo. Já trabalha a bola com o Ceará. Ceará camisa 10. Já liga o Daniel número 11. O Daniel vai para a área. Vai para o fundo. Falta marcada em favor do Grêmio. Pede o pênalti a torcida do Grêmio. Mas fica tranquilo ali o senhor Edinaldo. Assinala que foi fora da área. E o senhor Renato, árbitro central da partida. Vai com ele. Só falta marcada ali de momento. Sardec reclama. Foi pênalti, professor. Muito bem postado aí, Carlinhos. O senhor Renato marca a falta fora da área. E vai amarelar alguém ali, viu, Carlinhos? Pois é. O Bandeirinha viu que realmente a primeira pancada aconteceu fora da área. Portanto, ele já segurou no primeiro toque. E o cartão amarelo foi para o número 4. O senhor Micael. Micael da equipe do americano. Já tem ali um cartão amarelo. Fica pendurado a zaga da equipe do americano. Já preparado ali o goleiro Gustavo. Orienta a sua equipe. É como o Carlinhos falou. Ele tem uma estatura pequena. É o número 5, Guilherme. Que já está pronto para bater essa falta. Já vai cruzar essa bola na área em favor do Grêmio. Se prepara toda a defesa do Grêmio. Cruzou o Guilherme. Vamos ver quem sobe. Tentaram subir ali. Parou, 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 parou. Tinha até feito gol. O atleta de número 4, Léo, em favor do Grêmio. Mas foi parada. Falta em favor da defesa. Já cobra desesperadamente a equipe do americano. Perde essa bola mais uma vez. E trabalha o Grêmio. Número 5, mais uma vez. O Vinícius ali tira em favor do americano. Tenta sair jogando. O Grêmio já com a bola de novo. Já tenta trabalhar essa bola. É o Rian, o número 14 do Grêmio. Ele sempre aparece para montar essa jogada. Na tranquilidade. Já recua. Já vem o número 2, o João Pedro. Trabalha a bola com tranquilidade. O Guilherme, o número 5. Já domina. Já pega ela de novo. Tenta arriscar de fora da área. É um chute muito mal dado. A zaga do Grêmio tem trabalho para tirar essa bola. O Léo falhou na primeira. Consertou na segunda. Já domina a bola de novo o Léo. Tenta armar a jogada. Já passou por 2. Caiu, pediu a falta. Está marcada a falta pelo árbitro do Sr. Bruno. Bunda. Em favor da equipe do Grêmio. Vem quem tem, Carlinhos. É o seguinte. O Grêmio nessa postagem aí que está 4-4-2. Está difícil realmente para o americano passar. É, o Grêmio está bem postado em campo. O Sardec, ele fechou a casinha. É como você diz. Está no esquema de 4-4-2. E para conseguir desmontar e sair a equipe do americano, vai ter um pouco de trabalho. Como se apresenta bem esse atleta de número 14, o Rian, viu? Bom volante ele. Sempre a bola passa no pé dele. E ele arma as jogadas. Já vem o Ozo e o Daniel. Tenta levar na profundidade. Leva ao fundo. Ele vem com a perna direita. Sambou ali para frente do atleta do americano. Achou. O Pedro Henrique, ele que testa de fora da área ali. O goleiro Gustavo da equipe do americano, mas só fez daquele susto. Bola que passa por cima do travessão. E tiro de meta para ser cobrado para a equipe do americano. Tenta sair do sufoco a equipe do americano. Bola quebrada ao meio. Vamos ver quem ganha essa segunda bola. Tranquilidade para a equipe do Grêmio. Vem o Léo trabalhando. Léo domina essa bola. Já vira o jogo. Já entrega o João Vito. Ele de número 3. Eu pensei que ele já ia virar no Pedro. Goleiro da equipe do Grêmio, que não pegou na bola ainda. E ele é o capitão do time. Já trabalha o Grêmio com o número 7, o Adriel. Já pega na bola agora o Guilherme. Tranquiliza mais uma vez. Já entrega para o número 3, João Vito. João Vito entrega para o Pedro. Primeira vez que o Pedro vem pegando na bola. Ele é o capitão do Grêmio, o número 1. Já trabalha a bola com o seu zagueiro, o Léo, número 4. Léo tentou forçar para o Adriel, número 7. Acabou errando. O Bogão, número 10, com a bola pela equipe do americano. Tentou fazer firula. Tentou dribrar 3. Não conseguiu. Perdeu a bola. O Adriel já retoma essa bola. Tenta levar. Já trabalha com o Pedro Henrique. Pedro Henrique domina. Faz o pivô. Tentou arriscar de fora da área mais uma vez. Escanteio marcado em favor da equipe do Grêmio. Vem para cima a equipe do Grêmio. Sufoca muito o americano. O americano ainda bem perdido. Já tomou um gol aos 7 minutos. 1 a 0 para a equipe do Grêmio. Sufoca bastante a equipe do americano. Mais um escanteio marcado. O árbitro ali dá aquela pressão. Vamos, vamos. Veja quem vai bater. Ainda está ajeitando a bola a equipe do Grêmio. Não tem pressa nenhuma. Está com a vitória. Está ganhando. Vence por um tenta a 0. Cruzou a bola na área. Escorregou o atleta. O Rian ainda tentou. O número 14. Quem pega a bola mesmo é o Daniel. O número 11. Tentou voltar para a área. Perdeu a bola. Mais um escanteio marcado para a equipe do Grêmio. Tira de qualquer maneira ali a zaga do americano. Não quer saber de brincadeira. O Augusto de número 16. Coloca essa bola para fora. Escanteio marcado para a equipe do Grêmio. Já prepara para bater agora do lado direito aqui. O número 11. O Daniel. Cobra curtinho. Já veio buscar o atleta do Grêmio. Já toca no Daniel de novo. Jogada ensaiada. Ele cruza na área. Falhou ali o João Vitor. Teve a chance. O Rian. Número 14. Parou, parou, parou. Marca impedimento aí o senhor Ednaldo Oliveira. Assistente de número 1. Sai jogando americano. Ele tenta sair curto. Não acha ninguém para fazer a jogada. Falta marcada. O Pedro Henrique da equipe do Grêmio. Ali em cima do número 16. Augusto. Faz a falta. Já comete a falta. Mais uma vez. Vai partir para cobrar a equipe do americano. Sai jogando curto. Entregou a bola na fogueira para o Vinícius. O Vinícius perdeu. O Pedro Henrique chegou. Caiu na área. O árbitro não marcou nada. Mandou seguir. O Gustavo, número 1 da equipe do americano. Retome essa bola. Sai jogando com os pés. Lançamento. Já ali para o número 11. O Gustavo Barbosa. Ele que pediu para ser chamado de Barbosa. Já tenta dominar a bola. Já sobra a falta. O lateral esquerdo. O Guilherme. O Gustavo. Número 6 da equipe do Grêmio. Comete a falta. O Pedro. O capitão. Já reclama com ele. Só basta cercar o Gustavo. Não precisa dessa falta. E o americano para cobrar essa bola. Vem o Augusto de número 16. Bate forte. Bola. Tenta alcançar o ataque da equipe do americano. O Eric número 17. O Bogão número 10. Bateu e voltou essa bola. O número 9. Pedro Henrique. Vai em busca dela. Já domina para a equipe do Grêmio. O seu Edinaldo já está assinalando impedimento. Já prepara. E mais uma vez para o árbitro central da partida. O seu Renato Abade. Auxiliado pelo senhor Edinaldo. Que marca mais uma vez impedimento. Bate rápido a equipe do americano. Já liga o Eric no ataque. O Eric procura o Vitinho número 7. O Vitinho perde a bola. Faz a falta ali. Cometeu. Deu um carrinho o Vitinho. Pode ser que tenha um cartão. Chegou muito forte o Vitinho. E com certeza ali vai amarelar o senhor Renato. Então Vitinho. Número 7 da equipe do americano. Toma aí o cartão amarelo. Vem que tem Carlinhos. Até agora o juiz não quis saber de conversar nada com ninguém. É só cartão. Olha o que é que fez o goleirão. A lambança que fez o goleirão. Gustavo. E o jogador do Grêmio não tem nada a ver com isso. É do Grêmio. Uma lambança do Gustavo. O goleiro do americano. E ele que não tem nada a ver com isso. O Daniel foi lá e concluiu e gol. Agora Grêmio tem dois. Americano tem zero. Dois a zero no placar geral para o Grêmio. Foi ele. O Daniel. Camisa de número 11. Já retomada a partida. Já vê o Grêmio trabalhando a bola mais uma vez. É um jogo de um time só. Trabalha o Grêmio. Já vira essa bola com o Rian. O Rian já procura ali o Gustavo de número 6. O Gustavo já entrega para o Adriel número 7. O Adriel tenta trabalhar essa bola. Perdeu. O Juizão falou que não foi nada. O Americano já com a bola com o Eric. Já trabalha com o Guilherme. O Guilherme 14. Tentou ali o Bogão. O Bogão ficou parado. Não entendeu a jogada. O Guilherme da equipe do Grêmio agora já domina. Já faz a ligação. O Pedro Henrique dominou de primeira. Gustavo agora faz um milagre. Um milagre fez o Gustavo em favor da equipe do Americano. Bela defesa do goleiro do Americano. Agora salvou a pátria. Ele tirou de qualquer maneira. Fez a defesa. E o número 6. O senhor Kevin joga para fora. A bola resvala no jogador do Grêmio. O lateral em favor da equipe do Americano. O John Kevin já pega essa bola. Já vira em frente da área. Já tenta sair jogando a equipe do Americano. É uma equipe que perde. Mas não tem medo de sair jogando. Quer sair essa bola de pé em pé. O Daniel mais uma vez do Grêmio. Domina ela. Tentou ir para o confronto. Perdeu a bola. O John Kevin já domina. Tentou a ligação direta. O Eric dominou. Pediu a falta. É o Bogão. Camisa... Olha aí, vermelho. Ali vai expulsar. Ali vai expulsar. Não entendi. Não entendi. Deu amarelo. Amarelo para o camisa 10, Carlinho. O Bogão... Pois é, mas chuva de cartão é desse jeito, né? Mas se eu jogar ali realmente era... Expulsou. Expulsou. Expulsou aí. Jogada muito forte do senhor Bogão. Camisa número 10 da equipe do Americano. Acabou atingindo o atleta do Grêmio. A priori ali já era para ter mostrado o cartão vermelho. Acho que confundiu a questão do Renato. Mas voltou atrás e expulsou o atleta de número 10 da equipe do Americano. O Bogão. Ele que já tinha também, né? Não, ele não tinha cartão vermelho não. Na verdade... Bem, eu acho que esse desequilíbrio... Já foi expulsão direta. Esse desequilíbrio aí da equipe do Americano fez com que o jovem, né? O jogador ali, o Bogão, tomasse atitude como essa. É, tem que ter calma. O campeonato juvenil, sendo ele no estádio municipal, é para cada um ganhar sua experiência, cada um mostrar seu futebol. Entendeu? É início de partida. São 23 minutos jogados. E o Grêmio, mais uma vez, vem com ele. O Daniel, camisa número 11, já domina essa bola dentro da área. Já estava meio apavorado o time do Americano. Agora com menos um, né? Fica mais complicado para o time ali do treinador Jefinho. O treinador Jefinho tenta orientar a equipe de qualquer maneira, mas acabou perdendo o atleta. Vem que tem, Carlinhos. É o seguinte, o auxiliar técnico está tentando tirar o Bogão aqui do banco, mas ele ficou sentado no mesmo lugar e até agora não saiu não, viu? Quer dizer, rebeldia dentro e fora de campo. É, o atleta, ele que é expulso, ele sabe que não pode ficar, né? Permanecer no banco de reserva. Passa ali, toma água, pede desculpa ao treinador, né? Faz aquela visita, mas permanecer no banco ele não pode, assim, justifica a regra. Então, o Bogão, número 10, tem que ir para o vestiário, esfriar a cabeça, né? E não pode ficar ali. Não tem questão de dar trabalho à arbitragem nesse momento. Pois é, o detalhe também é que ele continua como se fosse um dos bancos de reserva mesmo. Não tem o uniforme, não teve nada. Está do mesmo jeito lá sentado. Atitude, ninguém sabe qual que vai ser tomada, né? Já, já a arbitragem vai tomar essa providência. O auxiliar vai tentar tirar ele de novo de lá. Com certeza, daqui a pouquinho o Bogão vai ser consciente e vai deixar... Quer dizer, não há brilhante a equipe dele, né? Com certeza. Ele deve aí avisar para o treinador ou para o juiz. E o juiz deve tomar uma atitude aí quanto a isso também. Que até o próprio treinador também não veio até aqui, talvez não esteja sabendo, né? Da atitude do atleta dele. Pronto. E o jogo, Carlinhos, que fica faltoso, né? Começou agora a ficar muito faltoso. Tanto dos dois lados, os jogadores chegando com muita força. E a atitude será essa, viu? O auxiliar vai interromper o jogo. E o juiz Anuncio Renato, ele vai ter que manter o controle dessa partida. O auxiliar. Vai ter que jogar duro. Já estou vendo aqui o Bogão já pegando o caminho de casa. Falhou o Guilherme pela equipe do Grêmio. E se vai dar uma condição maior para ele, viu? É isso aí. Vida que segue. As emoções é com a bola rolando. Já vem mais uma vez a equipe do Grêmio. Já procura o Pedro Henrique, número 9. Ele leva a bola ao fundo. Bateu. Defendeu o Gustavo pela equipe do Americano. Bela defesa faz o Gustavo pela equipe do Americano. Colocando a bola em escanteio. Mais um escanteio em favor do Grêmio. Salvou a pátria mais uma vez o goleiro Gustavo. Camisa de número 1 da equipe do Americano. Vem o Grêmio com a bola agora. Vai cobrar mais um escanteio. Vai cobrar ali pelo lado da sombra. Pelo lado esquerdo do Grêmio. Bola cruzada na área. Vem a favor. Já procura o Pedro Henrique. Subiu. Falhou. O Kevin tentou cabecear. Só tiro de meta marcado em favor da equipe do Americano. Já vai cobrar a bola o Americano. Já tranquiliza ali. Já pede o seu time. O goleirão Gustavo para se posicionar. Vai ser quebrada essa bola ali pelo Vinícius. O Vinícius já prepara ela. Vai tentar jogar ao meio. Ou vai sair jogando curto. O Americano é um time que perde. Mas tenta sempre jogar curto. Quebrou a bola o Vinícius. Tentou essa bola ao meio. Tentando alcançar o número 9 da equipe do Americano. O Diego. Já o Guilherme, o 14, já brigou por ela ali. Já marcou a falta o árbitro da partida. O juizão da partida já marca a falta a favor do Americano. O Vitinho, número 7. Já com a bola. Já prepara para cobrar. Já ajeitou. Já orienta o seu time. O John Kevin, número 6. Já abre para receber a bola. O lateral esquerdo da equipe do Americano. Deixou a bola para ser cobrado pelo Vinícius, número 5 da equipe do Americano. Vai tentar jogar essa bola na área. Vai bater forte ali o Vinícius. Tomou distância. Preparou. Cobrou o Vinícius. Jogou essa bola na área. Já tem o Vitinho. O Bandeira não levantou. Agora que está marcado o impedimento pelo senhor Gilson Silva. Assistente número 2. O Pedro, goleiro da equipe do Grêmio, já cobra. Já procura o lateral, o João Pedro. O João Pedro já entrega o Guilherme. Ele de número 5. Vem levando a bola. Já tenta trabalhar. Já entregou ao 7. O Adriel. O Adriel pisou na bola. Falhou. Já apresenta o Rian para consertar tudo. É um bom jogador. Já entrega o Léo de número 4. Já recebe o Rian de novo. Já recebe de frente. Já vem o 10. Já pedindo a bola o Ceará. Já a bola já é dada nele. Pediu. Ele foi. Leva ao fundo o Ceará. Vai trabalhar essa bola. Procura alguém. Está de costa. Para o gol. O João Pedro já apresenta. Cruza essa bola na área. Cruzou muito aberto. Não apareceu ninguém. A bola foi parar no Gustavo. Número 6. O Gustavo tentou fazer uma jogada individual. Não marcou nada o juiz. Poderia ser uma falta marcada a favor do americano. Não marcou. O Rian chutou de fora da área. Tira de qualquer maneira a equipe do americano. mais uma vez tenta ali de fora. O atleta Léo de número 4 da equipe do Grêmio. Mas o Gustavo com tranquilidade em dois tempos faz a defesa. Quebra de qualquer maneira ali o Gustavo. Tenta encaixar mais um contra-ataque a favor da sua equipe. Não acerta o time do americano. O que fica fácil para a equipe do Grêmio. Sai jogando com tranquilidade. O João Pedro número 2. Lateral sempre se apresentando para jogar. O Guilherme número 5. Já domina essa bola. Já tenta o Adriel de número 7. O Adriel já passa para o 11. Que é o Daniel. O Daniel já domina essa bola. Já tenta jogar do Ceará que está com ela. Perdeu o Ceará. A equipe do americano vem com o Kevin. Perdeu de novo o Kevin. Número 16. Da equipe do americano. Tenta sair jogando de qualquer maneira. O Mikael. Ele que já tem cartão amarelo. Leva ao fundo o Adriel. A favor da equipe do Grêmio. O Guilherme chega e tira. Jogando para o escanteio. Mais um escanteio a favor do Grêmio. Esse já é o oitavo escanteio. Em favor do Grêmio. O Grêmio sufoca a equipe do americano. O Grêmio vem ganhando por 2 a 0. Vem que tem! O 16 do americano é Augusto. É o Augusto de número 16 da equipe do americano. Ele está ali preparado, postado para defender as cores. E seu patrimônio. Vem que tem! Prefeitura de Itapetinga. Terra de desenvolvimento. Já cobrou a bola o Grêmio com o João Pedro. Cabiceada a bola ali. Tira mais uma vez. De pé! Parecendo o goleiro de futsal, o Gustavo. Tirou o Vitinho com a bola número 7. Já quebra essa bola o Guilherme. Camisa número 5 pela equipe do Grêmio. Já domina. Já sai jogando. Mais uma vez. Como é buscado esse atleta João Pedro, número 2, lateral da equipe do Grêmio. O 11 Daniel já pega essa bola. Tenta a jogada. Bateu de três dedos. Defendeu o Gustavo da equipe do americano. No escanteio. No escanteio. Carlinhos Marcel em favor da equipe do Grêmio. Já bateu rápido. O Daniel ali já pega essa bola. Já cruza na área. Tentou um cruzamento rasteiro. Bateu mal na bola. Já sai jogando a equipe do americano. Não se encaixa mais uma vez. A equipe do Grêmio vem com tranquilidade. Os dois zagueiros já trabalham a bola. Perdeu a bola o número 3. Tentava armar a jogada o João Vito. Perdeu a jogada e fez a falta ali em cima do lateral esquerdo. O John Kevin. Parou a jogada o senhor Renato Andrade. Senhor Renato Abade. Ele que é da cidade aqui de Itapetinga. E é o juizão dessa partida. Enquanto isso você vê aí o replay, o grande chute, as defesas aí do goleiro Gustavo. Salvando a pátria da equipe do americano. Mais uma falta. Bola cobrada a favor do americano. Já tenta ligar o ataque. Não consegue. Essa bola não chega. A equipe do Grêmio sempre está bem postada. O zagueiro sempre tirando de qualquer maneira. O número 4, o Mikael, tenta acertar pela equipe do americano. Já domina o Daniel. Tentou jogar ali no Ceará. O Ceará não dominou essa bola. Vem marcando. Sai jogando a equipe do americano. Trabalha a bola de pé em pé. Vai buscando agora tentar chegar ao ataque. O número 11, o Gustavo Barbosa. Ali o Barbosa tentou fazer a jogada. Mas marcou o jogo perigoso. O juizão da partida. Pé alto, como a gente chama ali, do senhor Barbosa da equipe do americano. Falta já cobrada pelo Grêmio. Número 5, o Guilherme. Já de posse da bola. Já vem trabalhando. Já pede a bola o lateral direito. O senhor João Pedro. Vai ser um grande lateral. Vem se apresentando muito bem. Lateral direito da equipe do Grêmio. Já dá um drible ali. O senhor Guilherme. A equipe número 5 da equipe do Grêmio. Já entrega Rian. Rian, de qualquer maneira, a bola tem que passar no pé dele. Já entregou o Guilherme ali. O Guilherme tenta jogar procurando o Daniel. O Daniel já recebe. Já entregou ao João Pedro. Mas estava impedido. Marcou ali. Bem acompanhado. Bem marcado. O senhor Edvaldo. Na linha, marca impedimento em favor da equipe do americano. Mais uma tranquilidade para o goleiro Gustavo. 31 minutos de bola rolando. 2 a 0 o Grêmio. Foi ele. Ceará. Camisa número 10. Também foi o 11. O Daniel. 2 a 0 vence o Grêmio. No campeonato municipal juvenil. Categoria juvenil. TV Catulé do seu jeito. A TV oficial do municipal. As emoções é com a bola rolando. Já cobra ali a equipe do americano. Tentou ligar direto. Perder essa bola mais uma vez. A zaga falhou. O Daniel pegou. Falta marcada sobre ele. O Mikael número 4. Já tem cartão amarelo. Já tem cartão amarelo. Falta marcada. O senhor Renato. Experiente ele. Só fez marcar falta. Vamos ver se ele vai aplicar o cartão. Se ele vai aplicar o cartão. É mais um expulso. Da equipe do americano. Vai administrar. Agora ele vai negociar. Viu, Carlinhos? Agora tem que ser. Já sofre muito a equipe do americano. Perdendo por 2 a 0. Teve o seu atleta. Bogão. O camisa número 10. Foi expulso. E agora faz uma falta ali. Próxima área. O senhor Mikael. Camisa número 4. Ele que já tem cartão amarelo. Está pendurado. Já negociou com ele ali. O senhor Renato. Já pediu calma. Já chamou atenção. Se mais um for expulso pela equipe do americano aí. Complica, Carlinhos Maciel. Complica completamente, viu? Se antes já não estava bom. Você vê que o time não consegue passar do meio campo. Agora com menos um. Realmente toma sufoco o tempo inteiro. E não se encontrou ainda. O problema é o seguinte. A armação táctica do treinador Jefinho. Ainda não deu certo na equipe do americano. Portanto, a equipe não tem ainda nenhuma triangulação. Você vê que não tem um passe de bola. Não tem nada. Eles estão apenas defendendo, viu? Enquanto isso, o Sardec tá aqui bem sereno na beira do campo, orientando a equipe do Grêmio. Agora postado para bater a bola. O 10. O Ceará. O Ceará preparado ali para cobrar essa falta. Vai autorizar. O Renato autorizou. O Ceará com a bola cobrou. Tentou um tiro. Tentou direto. Perdeu. Olha a tentativa que fez ali o Adriel e acabou perdendo em favor do Grêmio. Tentou de fora da área o jogador. Gustavo de número 6, mas a bola subiu muito. Tiro de meta marcado em favor da equipe do americano. O americano já cobra. Já tenta pegar desprevenida a equipe do Grêmio. A equipe do Grêmio já se remonta. O Guilherme já pega a bola, número 5. Já trabalha mais uma vez com o Adriel. O Adriel de domínio da posse dela. O número 7. Trabalhou agora com o Ceará, número 10. O Ceará tenta montar a jogada. Marcado por dois atletas. O Kevin, número 6. Já tomou o vale. O Guilherme também, o camisa 14, marcando. Passou por dois o Ceará. Vai tentar a jogada. Jogou. Partiu! Gol! Gol! Da equipe do Grêmio! Tentou se defender de qualquer maneira a equipe do americano. Mas acabou jogando a bola para a própria meta. O senhor Vinícius, número 5 da equipe do americano. Uma bela jogada do camisa 10, número Ceará. Ceará, número 10 da equipe do Grêmio. Puxou ali, fez a jogada. E ao cruzar a bola na área, tentou tirar o Vinícius. E jogou contra o seu patrimônio. Agora o Grêmio tem 3. O americano tem 0. É o Grêmio da Nova Nova, toda em festa. Grêmio 3, americano 0. Gol contra o senhor Vinícius, número 5 da equipe do americano. As emoções e a bola rolando. Parece que é um time que está jogando sozinho. Não tem outro time para defender. Sempre a gente está narrando. É o Grêmio com a bola. Já pegou o Daniel, número 11. Melhor na partida do time do Grêmio. Mais organizado, mais bem postado. O Guilherme tentou o lançamento. Encontrou o Ceará, número 10. Dribou 2. Bateu! Gol! Da equipe do Grêmio! É o camisa 10! É o craque da partida no momento! Dois gols dele! O Ceará! Ceará! Número 10! Agora Grêmio tem 4. Reveja a jogada do Ceará! E faz o quarto gol a favor da equipe do Grêmio. Grêmio 4! Americano 0! Grêmio de novo partiu! Defendeu! Tirou! De qualquer maneira! Faz um milagre a equipe do Americano. Onde o Grêmio já vinha de novo com a bola no ataque. O Grêmio não para! Não dá um intervalo para respirar a equipe do Americano. Perdeu camisa 7, 21 da equipe do Americano. Já está de posse de novo a equipe de Grêmio. Com a bola! João Pedro domina ela. Tranquiliza. Apareceu o Rian, número 14. Domina ela. Passa para o Guilherme, número 5. O Guilherme de Irmaú. Caiu, pediu a falta. Marcou a falta o juizão da partida. A autoridade é ele. Está marcada a falta. Mais um perigo que leva agora a equipe do Americano. Já fica preocupado o Gustavo. Pediu 5 na barreira. É, Carlinhos. O Gustavo ali já está preocupado. E não tem como não ficar, né? Você vê que a própria marcação ali do time não está boa. A barreira baixa. Também tem esse detalhe também, né? A barreira deveria ser os meninos maiores, mas eles escolheram ali os medianos para ficar na barreira. Então, o goleiro também com estatura baixa. Se jogar a bola lá em cima, já foi, viu? Vai tentar de fora da área ali o Guilherme. Ele é o número 5. Tentou. Bateu forte na bola. Bateu. Falei. É do Grêmio. Guilherme. Número 5 em favor do Grêmio. Ele que estava confiante e pediu para bater. Muito preocupado. O senhor Gustavo montou a barreira, mas não teve jeito. Agora, Grêmio tem 5. Americano tem 0. É o primeiro tempo ainda. Muita coisa pode acontecer. Grêmio, 5. Americano, 0. 38 minutos de bola rolando. Tenta agora o Americano. Tenta partir para procurar uma jogada. Pedir uma falta. O atleta do Americano ali, o Kevin, acabou pegando o atleta de número 11, o Barbosa, da equipe do Americano. E o senhor Renato Abade, árbitro da partida, marca falta. Uma boa chance e agora para a equipe do Americano possa descantar. O goleiro Pedro, que não trabalhou nada, nada, nada até agora. Pode ser esse momento aí com a bola que vai ser cruzada na área da equipe do Grêmio. Já se prepara para bater ali o Vitinho, o Vinícius, o número 5 da equipe do Americano. Cobrou a bola na área. Já partiu, não subiu a bandeira. Bateu, fez o gol. Até fez o gol a equipe do Americano. Mas já tinha ali suspenso a bandeira o senhor Gilson. Assistente de número 2. Parou o lance em favor da equipe do Grêmio. As emoções é com a bola rolando. O Grêmio já rola a bola. Já trabalha a bola com esse lateral direito. Dominou no braço, o árbitro não viu. Já entregou o Guilherme. Perdeu o tempo da bola. Foi no escorão, o Vitinho caiu. O Mikael, o Adriel, o número 7 do Grêmio. Já domina, já trabalha mais uma vez. O João Pedro já domina ela. Já entrega o Daniel. Daniel, número 11, domina. Já toca rápido. O Adriel com a bola de novo. Já entregou o Ceará. O Ceará já domina um. Quase o Rian faz o dele ali também e comemora. Boa bola trabalhada pelos atletas do Grêmio. Bola trabalhada de pé em pé. O Ceará, ele não foi faminha. Tinha a chance de fazer o gol. Preferiu servir ali o Rian, número 14. E o Rian acabou chutando para fora. Mais uma vez é cobrado o tiro de meta. E o Grêmio já de posse da bola. Já vem ali o Ceará. Tentou mais um chute. Defendeu de pé o Gustavo. Tentando defender de tudo e qualquer maneira. Ninguém conversa com o goleiro da equipe do americano e da pequena área mesmo. Não marcou nada. Marcou. Gol! É do Grêmio! Uma jogada mal entendida. Ninguém entendeu o que aconteceu. Mas o atleta do Grêmio, que não tem nada a ver com isso, não esperou o Silvio do Apito. E colocou o Grêmio mais uma vez na vantagem. Mais um gol do Grêmio no Primaverão. E o Grêmio agora tem seis. O americano tem zero. Foi o Pedro Henrique, o atleta de número nove. Parou a equipe do americano. E o Pedro Henrique foi lá e colocou essa bola para o fundo das redes. Já tirou do meio campo ali o americano. Já perdeu essa bola. Já fica favorável para o Grêmio, que tenta atacar mais uma vez. Vocês estão vendo a imagem pela TV Catulé do seu jeito. A TV oficial do Municipal. É o Campeonato Municipal de Itapetinga. Categoria juvenil. A gente fica na expectativa aqui, Carlinhos. De quanto tempo o árbitro vai dar aí. Quarenta minutos já deu aqui no relógio. E até agora não subiu a plaquinha. Buda. Vem quem tem, Carlinhos. Aparentemente, o goleiro do americano não é exatamente goleiro, viu? Você vê que ele tem uma certa dificuldade com aquela posição. O que deixa transparecer, já que não tem ninguém aqui no banco para que seja substituído. Acredito que ele é uma improvisação do treinador. Vou até perguntar sobre isso. É interessante, viu, Carlinhos? A gente sabe ele, porque muitas vezes ele tenta defender com o pé. Tem hora que a bola vem e está quente, ele defende em dois lances. Sofre muito o Gustavo ali, o arqueiro da equipe do americano. Ele que já tomou seis gols nesse primeiro período de partida jogada. Mas o americano não desiste. Os guerreiros vão para cima, já tem ali o lateral a seu favor. Já vai trabalhar a bola o americano. As bolas aqui sumiram. Cadê a bola, Passouco? Passouco já pega a bola, já devolve ao campo. Passouco só pescando aqui ao redor do primaverão. E a galera vai com ele. Faz a festa do Passouco. Já vem o número 16, o Augusto. Já orienta ali o Jeffil. Foi lá na frente, lá na frente. Já pega a bola o Augusto, já cobra. Tentou ali o Vitinho, número 5. Ele abandonou a zaga, vem para o ataque. Deixou a bola sair, já recama com o árbitro. E o Grêmio já sai jogando. Não deu falta. Disputa de bola ali pela equipe do americano. O senhor Edinaldo já aponta ali para onde é que é o lateral. Em favor do americano, o 16, o Augusto. Já está pronto para cobrar o lateral. E está gostando do jogo aí o senhor Renato. Até agora não subiu a placa. Não marcou ali que tempo ele vai dar. 44 minutos de bola rolando. Já se passou 4 diacréscimos. E vamos lá. Estamos aqui porque as emoções é com a bola rolando. É a TV Catulé do seu jeito. A TV oficial do municipal. HHN Netfibra, o maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3, 2, 6, 1, 11, 5, 6. Vem que tem. É nesse momento onde o senhor Renato Abad apita ali o final do primeiro tempo. Onde o Grêmio vence por 6, tentos a 0. O Grêmio tem 6. O americano tem 0. Vamos ver as orientações aí do treinador negro. Vamos ver as orientações aí do treinador jefinho. Em favor da equipe do americano. Para ver o que pode fazer nesse segundo período de jogo. Se dá para melhorar a equipe do americano. O americano que tem um atleta a menos. E os guerreiros ali estão participando dessa batalha. O Sardec orienta o time para ir para o vestiário. Ficar na tranquilidade. Respirar bastante. Porque ainda tem mais 40 minutos. E o acréscimo para a bola rolar. Vamos preparar para ir aos nossos comerciais. E daqui a pouquinho a gente volta. Carlinhos vem com ele ali. Vem que tem Carlinhos. Pois é. Estou aqui com o Ceará. Ele que marcou dois gols. O Ceará. O jogo está favorável ao Grêmio. Já que o Grêmio tem um bom posicionamento aqui pelo meio campo. E vocês estão conseguindo realmente dominar o jogo. É, a gente treinou muito aí, né? Semana inteira. Ficamos duas, três semanas aí sem jogar. Viemos de um empate. Era pra cada. Trabalhamos forte aí. Para a gente vir pegar esse resultado e o saldo de gol. Por causa que o Independente fez um saldo de gol aí de sete. A gente vê com isso aí para o jogo. Para a gente fazer dez, quinze. Para a gente pegar esse saldo de gol aí. Para resolver na última partida aí. Tá certo. Obrigado e bom descanso. A pretensão é alta, viu? Dez, quinze. Viu aí? Aja a garganta. Fala com ele aí. Aja a garganta. Quinze gols prometeu o Ceará nessa partida em favor do Grêmio. Já que o Independente fez sete na primeira partida. E o Grêmio agora com o atleta Ceará. Falou que não pode vencer por menos de quinze. Já que eles propõem ter um saldo de gol positivo de oito. Não é brincadeira não. Vamos partir agora para um comercial? E daqui a pouquinho nós voltamos aqui diretamente do Primaverão. Campeonato Municipal 2023. Apoio. Prefeitura de Itapetinga. Terra de desenvolvimento. HN Netfibra. O maior e melhor provedor de internet da região. Conecte-se já. 3, 2, 6, 1, 11, 5, 6. Pax Perfeição. O Caíque agora está ganhando um laboratório de ciências da natureza. Estamos recebendo o material biológico aqui da UFLA. Produzido aqui pela universidade. Quando a gente pensa dentro de um ensino. Onde você possa agregar a teoria e prática. Ele vem dinamizar e colocar os alunos em uma posição de protagonismo cada vez maior. Incrementar as aulas do ensino de ciências com organismos exerbados. É importante para fazer a transposição. Contribuir para a transposição do conteúdo teórico que eles veem na sala de aula. E acabar tendo essa oportunidade de estudar, de verificar as características teóricas nos animais. Com o advento das tecnologias. Os alunos começaram a estar imersos dentro desse processo. Então se faz necessário termos aulas mais dinâmicas. Que sejam mais prazerosas. Que possam interagir mais com esses alunos. Investir nesse tipo de espaço. Mantendo um acervo de qualidade. Isso é importante sim. Porque vai potencializar o aprendizado dos alunos. Itapetinga já tem dado grande espaço. Já tem implantado, por exemplo, o laboratório de robótica. Que já tem colocado de um modo educacional. As tecnologias para os alunos. Vejo bem potencializado. Essa ponte entre a universidade e a educação básica. Então quando é estreitado essas relações entre a universidade e a educação básica. A gente consegue diversificar melhor o ensino. Ganha Itapetinga e ganha também a Universidade Federal da Bahia. Ou um laboratório vivo. Onde a gente pode produzir conhecimento. Intercambiar esse conhecimento. E até um espaço de estágio dos nossos próprios alunos. Olá! Você conhece a história de Itapetinga? No começo, aqui era tudo mato. Até que em 1916, um homem chamado Augusto de Carvalho. Resolveu criar um pequeno vilarejo em sua fazenda. Que ficava em umas terras bem bonitas. Mas ainda bem vazias nesse pedacinho da Bahia. Abriu a mata. Onde agora é a praça que leva seu nome. Preservou apenas umas pedras brancas. Que deram origem ao nome desse lugarejo. Itatinga. Ali, as casas começaram a ser construídas. E a vila de Itatinga começou a ser formada. A vila, que tinha um rio farto. Um capim bom. E um solo bem fértil. Começou a atrair gente de todos os lugares. Logo, lá do centro. Onde hoje é o nosso comércio. Novas construções iam surgindo. Hoje, a cidade cresceu. Se desenvolveu. E o que não faltam são lugares incríveis para a gente conhecer. Pertinho de onde foram construídas as primeiras casas. Agora tem a Praça Derry Valley. A Praça do Boi como muita gente conhece. Além de representar a nossa vocação de pecuária. A praça homenageia uma cidade da Califórnia. Com quem tínhamos um programa de intercâmbio. Andando mais um pouquinho. Tem a rótula dos pioneiros. Que homenageia aqueles que chegaram primeiro aqui. Inclusive, seu Bernardino. Que chegou antes mesmo de Augusto de Carvalho. E a Lagoa? Tem lugar melhor para correr, brincar, jogar bola e se divertir do que aquele? Dá pra fazer piquenique. Dar comida aos peixes. Ver disputa de todos os tipos de esporte. E por falar em esporte. Você conhece o Primaverão? Nosso estádio recebe muitas competições. E já foi palco de conquistas da nossa seleção. Se quiser ver animais, a gente pode ir na Matinha. Que inclusive tá linda. Tem macaco, onça, avestruz, lhama. Tem até uma cobra de mais de 7 metros de comprimento. E o tanto de ave que tem por lá. É arara, tucano, pavão. E ainda tem parque, picolé, pipoca. Morar em Itapetinga é mesmo muito legal. Tem muita pracinha linda. Tem igrejinha de pedra, a concha acústica. Tem um comércio bem diversificado. Tem indústria, tem escola, tem universidade. Tem um monte de coisa pra explorar. E muito espaço pra que todos possam viver muito felizes. Agora, conta pra gente o que você mais gosta em Itapetinga. Itapetinga, terra da pecuária, terra do calçado, terra de comércio. Do seu José, da dona Maria Augusta, do Roberto. De cultura, da Matinha e de um lindo pôr do sol. Terra de desenvolvimento. Há 70 anos, atrai e encanta todos que aqui passam. Sem dúvida, uma das cidades mais bonitas do interior da Bahia. Uma das melhores cidades pra se viver. Eu vim pra aqui menino. Então, eu estudei aqui. Eu fiz boas amizades. Eu me casei aqui, tenho meus filhos. Então, tudo isso justifica porque eu amo essa cidade, né? E encanta a gente de todo o Brasil, que vem ajudar a construir essa cidade gostosa de se viver. Eu não vim pra daqui, não. Eu me sinto itapetingense. Eu me sinto daqui. Eu não vou nem dizer eu me sinto baiano, não. Eu me sinto itapetingense mesmo. Itapetinga é um polo regional. Tem seu diferencial. É o resultado do trabalho de sua gente, que alinhada, batalha por seu sucesso. É motivo de grande orgulho fazer parte da família que deu origem à Itapetinga. Esse grande amor transmitido por meu avô, nós ainda hoje transmitimos aos nossos filhos. Eu que cresci em uma casa de itapetingenses apaixonados por nossa terra. É este sentimento que hoje transmito aos meus filhos. E que quero que todo itapetingense transmita às suas futuras gerações. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga. Parabéns Itapetinga por seus 70 anos. Tapetinga 70 anos. A gente ama, a gente cuida. Em 2020, começamos uma gestão cheia de desafios. O primeiro deles era fomentar o esporte enquanto precisávamos manter o isolamento social. Promover saúde em um momento no qual sair de casa oferecia risco de adoecimento. Estávamos vendo um momento pandêmico e vimos o que trazer para mobilizar os meninos e meninas do desporto. E aí surgiu a ideia do torneio de embaixadinhas virtual, onde os meninos nos enviavam os vídeos e a gente contabilizava essas embaixadinhas. Foram, em média, 50 vídeos encaminhados. O sucesso do torneio motivou a equipe a promover novas modalidades. Pensamos, então, em fazer o desafio de ciclismo também de forma virtual, respeitando as normas de biossegurança. A forma que o desafio foi proposto foi muito bom para manter esse distanciamento. Porque dessa forma a gente pode fazer o desafio sem se preocupar em juntar um grupo grande, sair e fazer os treinamentos, os percursos. E consegue manter uma forma. É dessa maneira, nessa pandemia, que a gente consegue manter o equilíbrio de treinamento. O torneio de pênaltis conseguiu mobilizar os amantes do futebol sem ter que reunir dois times em um período que se pediu distanciamento. Foram 22 duplas inscritas no sistema de mata-mata. Também não faltou emoção no desafio das academias. A proposta era que praticantes de musculação disputassem entre eles quem faria, em um minuto, o maior número de repetições de supino e agachamento. Quando os casos de covid começaram a diminuir, o isolamento social foi flexibilizado, nós ampliamos a nossa atuação. Buscamos novas formas de fazer esporte em nossa cidade e trouxemos modalidades inéditas. O campeonato de canoagem foi uma das nossas grandes experiências. Desde 2019, que a gente está sem competir, Itapetinga abriu um cenário nacional de eventos de 2021. Hoje a gente conseguiu realizar um sonho, um sonho para Itapetinga, para a gente. Com o espaço privilegiado, o Downhill também foi uma modalidade fomentada que conquistou novos adeptos e ofereceu maior visibilidade ao nosso município. O Downhill é um esporte que consiste em você descer determinado trajeto em menor tempo. E se o objetivo era conquistar mais adeptos para esporte, a gente fomentou a prática esportiva também entre as mulheres. E a Copa Virgínia Age deu visibilidade e projeção ao talento delas. A Itapetinga precisava disso, de mais incentivo para as mulheres. Itapetinga vem fazendo um movimento muito grande sobre o esporte, principalmente o esporte feminino. O futebol também foi destaque estadual, quando apoiamos o Open Itapetinga. Estou perplexo com o tamanho desse grande evento. De fato, é um evento hoje muito bom, muito grande. A gente como atleta sempre procura ir nos melhores eventos e eu estou rodando aí em alguns campeonatos do Brasil todo. E essa estrutura aqui está impecável. E teve incentivo também para a corrida, o vôlei, o handball. Teve campeonato suburbano, levando futebol para todos os cantos da cidade. E ainda jiu-jitsu, karatê. Além do atrativo e das diversas modalidades, temos também um benefício maior, que é trazer o bem-estar e a qualidade de vida na prática do esporte. E, além de mais, trazemos muito entretenimento, com o lazer e trazendo também a comunidade para a prática do esporte. E teve cuidado com a saúde e o bem-estar em projetos como o Ruas de Lazer e o Viver Bem Verão. O projeto tem o objetivo de buscar a melhoria da saúde, melhoria da autoestima, melhoria da saúde mental e física de cada um. Sem dúvida, a Secretaria de Esporte tem conseguido fomentar as diversas modalidades esportivas na nossa cidade e tem se tornado não apenas uma referência regional, mas uma referência estadual. Vamos seguir firmes, levando esporte, cultura e lazer para a nossa população. Campeonato Municipal 2023 Apoio Prefeitura de Itapetinga Terra de Desenvolvimento HN Netfibra O maior e melhor provedor de internet da região Conecte-se já 3261-1156 Pax Perfeição Campeonato Municipal 2023 O Caíque agora está ganhando um laboratório de ciências da natureza Estamos recebendo material biológico aqui da UFLO, produzido aqui pela universidade Quando a gente pensa dentro de um ensino onde você possa agregar a teoria e prática ele vem dinamizar e colocar os alunos numa posição de protagonismo cada vez maior. Incrementar as aulas do ensino de ciências com organismos reservados é importante para fazer a transposição, contribuir para a transposição do conteúdo teórico que eles veem na sala de aula e acabar tendo essa oportunidade de estudar, de verificar as características teóricas nos animais. Com o advento das tecnologias, os alunos começaram a estar imersos dentro desse processo Então, se faz necessário termos aulas mais dinâmicas e sejam mais prazerosas e possam interagir mais com esses alunos Investir nesse tipo de espaço, mantendo um acervo de qualidade isso é importante sim, porque vai potencializar o aprendizado dos alunos. Itapetinga já tem dado grande espaço Já tem implantado, por exemplo, o laboratório de robótica que já tem colocado de um modo educacional as tecnologias para os alunos Vejo bem potencializado essa ponte entre a universidade e a educação básica Então, quando é estreitado essas relações entre a universidade e a educação básica a gente consegue diversificar melhor o ensino Ganha Itapetinga e ganha também a Universidade Federal da Bahia Um laboratório vivo, onde a gente pode produzir conhecimento intercambiar esse conhecimento e até um espaço de estágio dos nossos próprios alunos Campeonato Municipal 2023 Apoio Prefeitura de Itapetinga Terra de Desenvolvimento HN Netfibra O maior e melhor provedor de internet da região Conecte-se já 3261-1156 Pax Perfeição É, estamos de volta por aqui No estádio Antônio Carlos Magalhães O Primaverão Tarde essa de muitas goleadas por aí De momento aqui a equipe do Grêmio Vem vencendo a equipe do Americano Por 6 a 0 6 a 0 Vence a equipe do Grêmio A equipe do Americano Também tem notícia boa aí, viu? Atenção, Tricolores do Rio Que acompanha a TV Catulé Fluminense 5 Volta Redonda 0 Fluminense aí passando para mais uma final a ser disputada Nesse ano de 2023 Também tivemos aí o Palmeiras e o Ituano Palmeiras 3 e Ituano 1 O qual daqui vai reiniciar a partida Posse de bola a favor do Americano Carlinhos Eu vejo aqui que as equipes fizeram várias mudanças Tanto a do Grêmio quanto a do Americano E você vai me confirmando Quando puder aí, viu? É agora mesmo, viu? Mudança que não faltou, viu? 3 por um lado 3 pelo outro lado, viu? Vamos começar com o Americano? Venha com o Americano Já está de posse de bola no número 3 Saiu 6 John Kevin Entrou Mike 12 Mike 12 Ok Saiu 14 Guilherme Está em campo Eduardo 3 Segura aí, Carlinhos De momento ali onde o Grêmio levava a bola para o ataque E foi marcado um pênalti a favor da equipe do Grêmio O senhor Renato Próximo do lance ali Onde é que você vai rever as imagens pela TV Catulé Marcou o pênalti nos primeiros minutos do segundo tempo Primeiros segundos, melhor dizendo Do segundo tempo A equipe do Grêmio Agora Vai para a cobrança Você está com a bola Raí, viu? Número 15 Raí Olha, eu acho que esse Raí Deve ser irmão do Rian E o Raí entrou no jogo aí agora também, não é isso? Vai partir para a cobrança ali o senhor Raí Número 15 da equipe do Grêmio Já prepara o Grêmio nos primeiros minutos de jogos do segundo tempo Já preocupado o Gustavo O goleiro da equipe do Americano vai tentar defender Preparado Autoriza o Renato Partiu o Raí Mudou a posição Tenta ludibriar Bateu ele Bateu, bateu Defendeu! Defendeu, Gustavo! Faz a festa a torcida do Americano aqui no palco do Primaverão! O milagre aconteceu, Carlinhos! Pois é, pai! Improvisado ou não O Gustavo faz a defesa Defendeu o pênalti ali em favor da equipe do Americano Empolga a equipe do Americano Vai para cima agora Empolga toda a equipe de comissão técnica O Jeffio já grita Vamos para cima Vamos buscar o resultado O Grêmio que vence por 6x0 Mas a equipe do Americano não desiste Defendeu o pênalti ali o goleiro Gustavo E cresce a equipe do Americano Mas vem o Grêmio com a bola Já pega o Ceará, camisa número 10 Já ligou ao Daniel Daniel perdeu A equipe do Americano sai jogando com o Vinícius número 5 Apareceu ali o número 9 Da equipe do Americano Daqui a pouquinho vamos saber o nome dele Tentou dominar, já perdeu a bola Já jogou para fora a equipe do Grêmio Número 15 O Ian O Raí Veja o número desse Vem que tem carinhos Vou falar das mudanças da equipe do Grêmio Vou falar das mudanças da equipe do Grêmio Saiu o João Pedro número 2 Entrou o Wilton Número 16 Saiu Gustavo Número 6 E entrou Gustavo Matos 16 Gustavo Matos 16 Isso E o último aí foi o Raí Que perdeu o pênalti Ele entrou no lugar do Pedro Henrique O número 9 Pedro Henrique que já tinha feito seu gol Deu lugar aí ao Raí Número 15 que acabou perdendo o pênalti Em favor do Grêmio Mas o Grêmio não para Já sumiu as bolas ali O Brois Ali é o Brois Também já foi atleta juvenil Sabe qual é o gosto de estar aqui Sabe O que esses meninos estão passando Essa oportunidade de estar disputando Esse campeonato juvenil Aqui no estádio Primaverão Vem ao Grêmio mais uma vez Mais um escanteio Marcado ali para em favor do Grêmio Apesar de ter perdido o pênalti O Grêmio sufoca A equipe Do americano A equipe do americano Já se defende O Grêmio de posse de bola Vai autorizar para cobrar Cobrou o Grêmio Bola na área Caçada na área Procurou o Rian Não achou o Rian Procurou o Raí Tentou mais uma vez Tiro de meta Marcado em favor Da equipe do americano O Raí vai querer Se redimir O Raí Perdeu o pênalti Ele vai tentar Buscar o seu gol De qualquer maneira Tiro de meta Marcado para a equipe Do americano O americano Já preparado ali Para cobrar É o Vitinho Número 7 Partiu o Vitinho Número 7 Bateu forte na bola Tentou buscar o meio Já perdeu a segunda bola A equipe Do americano Tenta jogar O número 16 O Augusto Perdeu a bola O Grêmio com a bola O Adriel Tenta de fora da área Mas o Gustavo Com tranquilidade Faz a defesa Orientar o menino Ele vem até a linha ali Cobra a bola Já tira Já dá uma quebrada Tenta buscar O ataque do americano O americano Perde a bola mais uma vez Vem trabalhando o Grêmio De pé em pé Bola cruzada na área Com tranquilidade O goleirão Gustavo Encaixa ela É minha Mais uma vez Vai partir para a quebrada Quebrou o goleiro Pegou o meio Na orelha da bola O Guilherme Com tranquilidade Domina ela Em favor do Grêmio Errou o passe Tentou sair jogando O americano Nesse passe curto Tá tentando ali De centroavante O Léo Número 4 Vai tentar seu gol Perdeu a bola Pediu uma falta Queria o pênalti O Vitinho Número 7 A equipe do americano Já entregou ali Para o número 8 Da equipe Do americano Tentou fazer uma jogada Perdeu O 12 Era o Mike Que estava com a bola Acabou de entrar Atrapalhou a jogada A equipe do Grêmio Trabalha essa bola O Adriel de novo Número 7 Com a bola Já vira O Guilherme Número 5 Já domina ela Já cadencia o jogo Já entrega o número 16 O número 16 Ele é o Wilton Entrega ao Ceará O Ceará Número 10 Vira toda a partida Já entrega Ao Raí Raí Número 3 Número 15 Já entrega ao Rian Número 14 O Rian sai levando Tenta fazer a jogada Bom volante É ele Já toma a falta O número 10 O Ceará Tentou dominar Foi matada a jogada Pela equipe do americano Vem que tem HN Netfibra O maior e melhor Provedor de internet Da região Conecte-se já 3, 2, 6, 1, 11, 5, 6 Falta marcada A favor do Grêmio Já ajeita a bola O número 7 Adriel Pode arriscar De fora da área Ele também Está querendo fazer o seu Prometeu o Ceará Fazer 15 gols Nessa partida Olha a garganta Do locutor Olha a garganta Do narrador Ceará Mas o Grêmio Não desiste Já tem 6 Perdeu um pênalti Adriel partiu na bola Tentou bater direto Preferiu cruzar Cruzou na área Mas foi suspensa a bandeira Pelo senhor Gilson Parou, parou, parou Tiro de meta Em favor da equipe Do americano Já vai cobrar ali O Vitinho Estava caído O goleiro Gustavo Mas já se levantou O Vitinho Número 7 Pega a bola Já bateu Em favor do americano O americano Tenta Né Uma jogada De lançamento Mas não deu certo Essa jogada E o Grêmio Nada a ver com isso Retoma a bola E parte para o ataque Ceará já pegou essa bola Virou na lateral Direito O lateral direito Ali o Wilton Já cruzou na área O Adriel tentou cabecear Mas tiro de meta Marcado mais uma vez Em favor Da equipe do americano Tentou agora Mais uma opção Tentar sair jogando curto A equipe do americano Perdeu Foi marcada a falta O Léo ali agora Ele que estava jogando De zagueiro Né Com a entrada do Raí O Léo foi para o ataque O número 4 E o Raí é o defensor Compondo ali A defesa Do Grêmio Muito barulho Faz aqui A torcida Tanto do Grêmio Quanto do americano Um bom público Né Para uma tarde de sábado No primaverão Aqui com certeza São pais Tios Irmãos Irmãs Acompanhando O campeonato juvenil Municipal Aqui TV Catulé Do Seu Jeito A TV Oficial Do Municipal Prefeitura De Itapetinga Terra de desenvolvimento É isso aí É o terceiro escanteio Em favor do Grêmio Mais um escanteio A ser cobrado Cobrou na área Tentou mais uma vez O Raí Número 15 Não conseguiu Uma boa cabiciada Já pegou o 7 O Vitinho Pela equipe do americano Tentou sair jogando Escorregou O número 3 O número 3 Da equipe do americano Ele é o Eduardo Eduardo Dá um pouco afoito Entrou em favor Da equipe do americano Quer defender as cores Bota a garra O Adriel Número 7 Já pega a bola Já trabalha Já vai trabalhar Pela lateral direita É o Hilton Número 16 Já domina ela Fez o cruzamento Bateu fechado Procurou o Ceará A bola passou na frente dele Não conseguiu alcançar O Vitinho Número 7 Já com a bola Sai jogando agora Em favor do americano Tenta mais um lançamento Não encontra ninguém O jogador do Grêmio Domina com tranquilidade Na verdade O Hilton Tá aqui Na lateral esquerda O Hilton Tá aqui na lateral esquerda Então O Matos Foi pra O Gustavo Matos É o lateral direito Do Grêmio Ele com a bola agora O Gustavo Matos Cruzou na área Procurou o Léo Ele que era zagueiro Fez ali o pivô Entregou o Adriel Adriel bateu Na trave Mais uma oportunidade Em favor do Grêmio E não conclui bem em gol Poderia ter ampliado o placar Poderia ter ampliado o placar E perder o gol O atleta Adriel O de no momento Mais um lance do Grêmio Mais um pênalti marcado Um pênalti marcado Em favor do Grêmio O senhor Renato E uma jogada do Mikael Número 7 Da equipe do Grêmio Ele que pegou a bola Tentou na jogada individual E acabou sofrendo o pênalti Acompanhado ali Vem uma tarjeta amarela O atleta do americano O número 9 Não é isso hein Carlinhos Confirma por gentileza É o Diego É isso mesmo Diego número 9 Da equipe do americano Tomou o cartão amarelo Vamos ver ali agora Quem é que vai bater esse pênalti É o Adriel viu Ele mesmo sofreu pênalti Ele mesmo vai cobrar Enquanto isso Vai fazer algumas substituições aqui A equipe do Grêmio Autoriza ali o árbitro Está preparado para entrar O camisa 13 Eu sei que saiu o 4 ali O Léo E entrou o 13 E vai vir o 17 No lugar do 11 Daniel Aí depois você passa os nomes aí Viu Carlinhos Confirma os nomes daqui a pouco Enquanto isso Autorizou Bateu Gol É do Grêmio É do Grêmio Adriel Camisa de número 7 Amplia o placar Grêmio agora tem 7 Americano tem 0 12 minutos de bola rolando E o Grêmio Amplia o pra cá Adriel Número 7 Grêmio 7 Americano 0 E o Adriel fez o gol E veio para a torcida Viu Fez um coraçãozinho aqui Não sei se é para a mãe Para a irmã É Depois a gente vai saber Do Adriel aí É como eu estou dizendo Tem uma boa quantidade De torcedores aqui Hoje no Primaverão Nesse sábado à tarde E as emoções É com a bola rolando Lá vem o Grêmio mais uma vez Já pegou o Adriel Número 7 Levou para a área Tentou pedir a falta Mais uma vez O juiz mandou seguir Não deu Tentou Foi empurrado O 5 Guilherme Tentou dominar a bola Perdeu a bola Domina mais uma vez É um bate-rebate Armou Não deu a falta O número 5 O Guilherme O juizão Renato É interessante ele marcar Segurar o jogo Nesse momento Falta marcada Em favor do Grêmio O jogo Começa a ficar quente O número 5 O Guilherme O número 3 Da equipe do americano Que entrou agora O Eduardo Né Numa disputa de bola Ali Eles armaram Os birros da chuteira Ali um para o outro Tem que ficar atento O senhor Renato Vem que tem Carlinhos É o seguinte No Grêmio saiu Daniel número 11 E entrou 17 Pedro Henrique É outro Pedro Henrique Viu? Não foi aquele que saiu não O que saiu foi o 9 Ok E na equipe Do americano Na equipe do americano Saiu O Barbosa Número 11 E quem chegou em campo Foi o Adri Número 18 Então vamos lá As emoções É com a bola rolando O Guilherme Tem uma falta cobrada ali Pelo Grêmio Bateu a bola na área Perdeu uma grande oportunidade Não estava em posição de perdimento O goleiro da equipe do americano Gustavo Faz uma jogada Fez um lançamento de mão Vem o americano agora para o ataque Pode ser um ataque De grande valia Para a equipe do americano Já perdeu a bola Começa a trabalhar novamente Tentou virar a jogada Perdeu O Guilherme já sai jogando Para a equipe do Grêmio Já retoma a bola o Grêmio Já pega o 10 O Ceará Ele é muito bom de bola Já fez dois gols na partida Recuou a bola Reiniciou com o Rian O Rian já trabalha a bola com o João Vito O João Vito já entrega para o Wilton Recebe o João Vito de novo Segurou O Pedro O Pedro é o filho do PH, né? É Já pediu a bola O Pedro entrou com vontade O 17 Pedro Henrique É o filho do PH Paulo Henrique Um abraço aí Um abraço aí A Milena A Paulo Henrique O PH Ao Bal A todos aí que acompanham O Pedro jogando em favor do Grêmio Show de bola Vem que tem, Carlinhos Substituição já era, viu? Completou todo mundo já Então, beleza Já vamos ficar nessa tranquilidade Quantas vezes você falou o nome do goleiro do Grêmio No segundo tempo? Até o momento Do segundo tempo nenhum Mas tem bastante Pedro Deixa ele quietinho lá No momento certo a gente chama Porque é Pedro Henrique duas vezes É Pedro no gol É muito Pedro Ah, eu fui lembrado aqui, viu? O Grêmio ainda tem um Para ser substituído O americano O americano, viu? O americano O Grêmio já fechou aqui Todo mundo aqui do Grêmio Já pode descansar Porque não tem Tem como chegar em campo mais, não É, no Grêmio entrou o Wilton Com a 16 O Raí com a 15 Eduardo com a 13 Eduardo com a 13 Gustavo Matos com a 16 Isso Raí com a 15 E Pedro Henrique com a 17 Show de bola E no caso do americano Foi Mike com a 12 Eduardo com a 3 Adri com a 18 Adri com a 18 E Luiz Gabriel com a 8 Beleza Confirmado Você é o melhor, Carlinhos O goleiro pegou na bola, viu? Pelo menos De best of my friend É assim mesmo que fala? The best of my friend The best of my friend Thank you very much É as emoções com a bola rolando É Grêmio americano Americano e Grêmio No estádio Primaverão Campeonato Municipal Juvenil TV Catula é do seu jeito A TV oficial do Municipal Vem o Grêmio mais uma vez Tenta lançar na área Já procura ali o número 13 O Luiz Gabriel O número 13 Da equipe Do Grêmio Carlinhos, por gentileza Me confirma o nome desse 13 aí A caneta falhou aqui Do Grêmio Tranquilamente Do Grêmio, né? O número 13 Vou procurar aqui, viu? Agora você me deixou complicado, viu? Ele que vai fazer o ataque ali do Grêmio agora E a gente vai falar o nome dele várias vezes Eduardo Eduardo Show de bola Pronto My best friend É isso? Yes, yes Vitinho ali com a bola número 7 A favor da equipe do americano Ele que no primeiro tempo Jogou na meiuca Agora veio para a defesa Tenta organizar a defesa do americano Cobre essa bola Faz o lançamento A equipe do Grêmio já retira Já retoma a equipe do Grêmio A jogada Vem com tranquilidade Vou falar o nome dele agora Falar o nome dele agora Carlinhos O Pedro, goleiro do Grêmio Pega na bola Já trabalha ela Já entrega Para a lateral direita Já pede a bola ali O Pedro Henrique Não é servido O Raí vem com a bola Vem com grande potencial Ele que tem uma boa força física É o Rian, na verdade Muito parecido O Rian e o Raí Se não for pelo número da comisa Confunde O Vitinho tenta sair jogando Em favor da equipe do americano O número 3 Ele é o Eduardo Está com vontade Tenta ir para cima Perdeu a bola Ganhou o lateral Já de posse da bola A equipe do americano Pronto para jogar O Eduardo Tentou o lançamento mais uma vez Tira a equipe do Grêmio De qualquer maneira Já está apostado ali O número 3 O Eduardo Da equipe do americano Para cobrar o lateral Enquanto isso Desse momento 18 minutos de bola Jogando 7 para o Grêmio 0 para o americano Vem que tem Prefeitura de Itapetinga Terra de desenvolvimento É, Carlius Tenho sofrido Mas tenho vivido Dilson O Adriel Número 7 Já de posse de bola Ali para o Grêmio Ele é um bom jogador Levou ao fundo Pode tentar Foi desarmado Pelo Eduardo Número 3 O Abdo não deu nada Já domina o americano Pelo meio campo Já tenta sair jogando Já vem o Vitinho Número 7 Já fez o lançamento Tenta viver de lançamento É o Vinícius que pede O Guilherme É o número 2 É o Mike Se apresenta para jogar Perde a bola E o Grêmio Já sai jogando Na maior tranquilidade Vem pela sua lateral direita Em busca Do ataque Já é servido O Ceará Número 10 Pegou a bola Bateu Gol Gol É do Grêmio Ceará Camisa de número 10 Comemora mais um A favor do Grêmio Felizão está ali O Sardec Treinador Vibra muito A torcida presente No primaverão Comemora mais um O Grêmio agora tem 8 O americano tem 0 Vamos 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 que a bola está rolando E as emoções É com ela Lá vem o americano Tenta sair jogando Mais uma vez o Vitinho Como tenta sair jogando Com a maior tranquilidade Mas não consegue o americano É bola de pé e pé Tentou o lançamento Ali agora O Vinícius Ele que era zagueiro Já virou o meio campo Vem agora o número 16 Da equipe do americano É o Mike Tentando ali tomar essa posse O Vinícius Número 5 Já toma Já briga pelo meio Já fez o lançamento Lá vem ali o Adre Pede a bola O Pedro na maior tranquilidade Faz a defesa de dois lances Já liga o número 15 É o Raí O Raí vem com ela Já vira a jogada pelo meio Já domina o número 3 O João Vitor Já pega a bola O Pedro Henrique Dominou Já apresenta pra jogar de novo Já pega ela O número 17 O Pedro Henrique Já sai jogando Em favor da equipe do Grêmio Já volta o Grêmio Tocando de pé em pé Gasta a bola o Grêmio Daqui a pouquinho Você fala Carlinhos É o Rian com a bola Já tentou o lançamento Ao número 16 É o Hilton Tira o Vitinho Da equipe do americano Vem que tem Carlinhos Vamos perguntar O Gilson Quem marca 3 gols Pede música Ceará 3 gols É o Ceará A gente também vai descobrir Por que é Ceará Jogando na Bahia E o nome é Ceará O Paraíba A gente sabe também Que tem um Paraíba No Grêmio Mas o Camisa 10 Ceará Muito bom jogador Né O meio campo Nato Tanto armas jogadas Como aparece Né Pra arrematar em gol E conseguiu Já fazer 3 gols Então o Grêmio Agora 8 Americano 0 Vem tocando a bola O Grêmio Na tranquilidade Como sempre ali Vem gastando a bola Vem rodando de pé em pé Já pede a bola O Pederrique Ele é o filho do PH Fala mais uma vez Já apresentou o Pederrique Para jogar Já trabalha com o seu lateral direito Já trabalha o Rian É o número 14 Esse sempre está com a bola Fez um jogado individual Deu a meia lua Bateu Por cima Tiro de meta Em favor do Americano Fez até uma boa jogada O Rian Número 14 do Grêmio Mas na hora da finalização Jogou quase lá Na pracinha aqui Do Primavera Da rua Camacão Rui Bicaraí Rui Bicaraí No bairro Camacão Vem que tem Carlinhos É com você Falta marcada Em favor da equipe do Americano A bola vai seguindo Por aqui estamos Transmitindo mais uma partida Do Campeonato Municipal Categoria Juvenil É o Grupo B Grupo esse Que tem Independente Grêmio Bahia Americano O Independente Empatou O seu jogo hoje Também O Grêmio O Independente na verdade ganhou Desse próprio Americano Por 7 a 0 O Grêmio que tinha empatado Com o Bahia Em 0 a 0 Hoje já vence O Bahia que está na expectativa De fazer a próxima rodada Contra o Americano Jogada forte ali Do senhor Vinícius O Grêmio Tem a posse de bola Levou a vantagem Deixou seguir O Ceará trabalha a bola Estava impedindo O senhor Eduardo Bola cruzada na área Esperava o Adriel Mas foi muito mal feito O lançamento E agora para Para ser atendido ali O senhor Renato Para para fazer o atendimento Ao atleta do Grêmio Bora, Brois Vai partir o Brois ali Ele que é o massagista Está com a sacola de massagem Para atender o Grêmio O Sardec Na maior tranquilidade E o Grêmio Que já fez todas as mudanças Né Carlinho Verdade Grêmio que já fez Todas as substituições Né O atleta ali Acho que foi uma jogada Muito forte E se precisar fazer A substituição O Sardec Vai ter que usar Agora da estratégia Vai ter que fazer A tática E a técnica Da jogada Porque não pode mais Substituir ninguém As imagens É da TV Catulé TV Catulé Do seu jeito A TV oficial Do municipal Pax Perfeição Quem é vivo Se associa HN Netfibra O maior e melhor Provedor de internet Da região Conecte-se já 3261-1156 Vem que tem As emoções É com a bola rolando Tenta sair jogando Mais uma vez A equipe do americano Tentou sair jogando De forma curtinha Deu errado O Adriel Número 7 Da equipe do Grêmio Já retoma a bola Já trabalha com seu lateral direito Ele domina Faz um corte Cruzou dentro da área Em busca Do número 3 O Eduardo O Eduardo tenta dominar É o Ceará Que tá ali com a 10 Eduardo agora Número 13 Dominou Bateu em cima Do Gustavo Mas já tinha parado o lance Impedimento Gustavo O Pedro Henrique Número 9 Demonstrava ser Um atacante nato Sempre tava bem posicionado Já o Eduardo Que entrou O número 13 Está meio perdido ali Sempre ficando Em impedimento Né? E não consegue concluir A jogada A equipe do Grêmio Então por isso Ainda o placar Em 8 Vence o Grêmio Por 8 a 0 Bola virada Ali pelo Rian Domina a equipe Do Grêmio Não vai ter condições De jogo O atleta do Grêmio Já fica caído Já pede pra parar Né? O senhor Renato Vem ver Vai pedir Com certeza Ali a marca O Sadek Tá mais próximo E aí não Não tem mais Substituição Vai ficar igual Né? É Vamos ver Né? Lembrando que o americano Teve um jogador expulso Isso O americano já Teve um jogador expulso No primeiro tempo Camisa 10 O Bogão Logo no início Então isso também Deu um pouco De desequilíbrio Pra equipe Com certeza O Bogão ali acabou Né? Fazendo uma falta Brusca Né? A atingiu o atleta Do Grêmio E Foi advertido Primeiramente Mas depois o árbitro Voltou o lance Né? Voltou a jogada Na verdade De última forma O senhor Renato E acabou expulsando Ali o Bogão Número 10 Da equipe Do americano Vai reiniciar A partida Agora o senhor Renato Vai concluir Com bola ao solo Onde está disperso Aqui a equipe Do americano Todo mundo bebendo Água Na maior tranquilidade Já está perdendo De 8 E o Renato Rolou a bola Vem o Grêmio Pra cima É o Raí Número 15 Já sai jogando Com o Pedro Henrique Número 17 E a galera Não está nem aí Do americano A galera Bebendo água Batendo papo Com o quarto Arto Parece que está Ganhando o jogo E o Nego Morrendo de gritar Aqui da arquibancada Vambora meu time Presta atenção E a galera Não está nem aí É o Vitinho Número 7 É o Mike Número 12 Vem que tem São as emoções Do campeonato Municipal Juvenil Todo sábado À tarde Você vai acompanhar Aqui pela TV Catulé do Seu Jeito A TV Oficial Do Municipal Desatento Atleta Número 16 Da equipe Do Grêmio Wilton A bola foi virada Nele Estava disperso E acabou Ali Não vendo a jogada Lateral Em favor Da equipe Do americano Eduardo Número 3 Já pede a bola O pescador De bolas Ali O Passoco Já faz a retomada Já entrega Daqui a pouquinho Tem bola ao jogo 28 minutos De bola rolando 8 Em favor do Grêmio 0 A favor do americano Não conseguiu fazer Seu gol ainda De consolo A equipe do americano Já pega a bola Número 3 Eduardo Trabalha a bola Em favor do americano Chega o Pedro Henrique Ali primeiro Já entrega Ao Adriel Número 7 O Adriel Número 7 Já pega essa bola Já vai virar No outro Pedro Henrique É o número 17 Ele vai levar ao fundo Tentou Jogar ali Para o Eduardo O Eduardo Disputou Com o Gustavo Melhor para o Gustavo Que está de posse de bola Já sai jogando ali Com a mão o Gustavo Tentou ali o 9 O Diego Perdeu a bola O Rian com ela Número 14 Ele que trabalha bem Encadencia bem o jogo Sempre procura boas jogadas Vai fazer a retomada Procurou o Pedro Bota o Pedro Para aquecer Para entrar no jogo O Pedro bate de primeira Já encontra o Wilton Número 16 O Wilton domina Já trabalha com o Guilherme Número 5 O Guilherme domina Vai tentar o Wilton De novo Sofreu a falta Mais uma falta Marcada em favor do Grêmio Parou a jogada ali O número 8 O Eduardo Já o Guilherme Com a bola Em favor do Grêmio Trabalha o Grêmio Com a bola Vem gastando ela Vai trabalhando de pé em pé É ele O Camisa 10 Ceará Já fez 3 gols na partida Pode ser o homem da partida Já trabalhou ele Já tentou jogar ali Pela lateral direita Procurava o Pedro Henrique Número 17 O Pedro Henrique Já retoma essa bola Já ganha Já joga o Adriel O número 7 Já trabalha o Pedro Henrique Já grita ali com o Eduardo Se posiciona Eduardo O Eduardo Está perdido na partida O número 13 Muito perdido na partida O Eduardo Não consegue ampliar o Grêmio Prometeu 15 gols Mas vamos ver Se vai ter mais algum Já vem agora O Eduardo Número 3 Da equipe do americano Já faz uma jogada individual Já procura ali O Vinícius Número 5 Não é ele É o 18 O 18 é o Adri Adri tenta sair jogando Ganha a bola Em favor Da equipe do americano Mandar um abraço A galera que acompanha a gente Quero abraçar A minha mãe aí Leônia Que está acompanhando Com certeza Toda a equipe Do Alfa O pessoal aí Da escolinha Alfa Acompanhando a gente Adriano em companhia O Alfa Escolinha O Alfa Feminino O pessoal que vai estar disputando Os campeonatos Logo logo pela frente A gente manda aquele abraço Muitas pessoas acompanhando Aqui a TV Catulé Do seu jeito Campeonato Municipal Categoria Juvenil Enquanto isso aqui O Grêmio vai vencendo A equipe do americano Por oito Tentos A zero Né Do grande partida Do Grêmio O americano Que teve um atleta Expulso E isso dificultou Esse confronto direto Esse confronto legal O Grêmio Que não tem nada a ver Com isso Né Foi pra cima Organizou a sua equipe E vem ganhando Por oito A zero Olha ali o que aconteceu Foi uma jogada forte Partiu o Eduardo Em favor do Grêmio Número 13 Vamos ver se agora Ele conclui Uma boa jogada Caiu Tá brigando pela bola Dominou Procura alguém Do seu time Não apareceu ninguém Tenta na jogada de corpo Dominou a bola o Eduardo Tentou jogar Guerreiro A equipe do americano Mais um escanteio A favor do Grêmio Quarto Escanteio No segundo tempo Agora a favor do Grêmio O Eduardo jogava sozinho Dominou Protegeu Até chegou alguém Ali pra ele tentar fazer a jogada Mas o Vitinho Colocou pra fora Escanteio marcado Prepara o Grêmio Ali para cobrar essa bola Lá vem o Grêmio Mais um escanteio Fez o sinal Pode ser no primeiro pau Bateu ele Bateu aberto Procurou o Rian O Rian cabeceou Fecheu o olho Já vem o Raí Número 15 Vai dominar Dominou o Raí Procura alguém para jogar Pode jogar dentro da área Procurou o Pedro Henrique Falhou o time do americano Já vem o número 3 O João Vito Da equipe do Grêmio Tentou montar uma jogada Mas a bola acaba ficando Na mão do Gustavo Goleiro do americano De posse de bola o Gustavo Vai sair jogando O americano Que tenta fazer o seu gol De consolo Que tenta fazer um gol Aqui para os torcedores Que estão apoiando Tentou o Vitinho Sair jogando mais uma vez Número 7 Perdeu a bola O Grêmio É bem melhor na partida Alguns jogadores Já demonstram um certo cansaço Já ficam mais na retaguarda Tenta brigar ali Sempre o 13 O número Eduardo O Pedro Henrique O 17 E o Hilton Número 16 Em favor do Grêmio Vai rodando a bola Mais uma vez Chega no Ceará O Ceará Joga no campo de defesa Já prepara ali com o Raí O Raí já joga Para o Rian O Rian já procura o Adriel O Adriel já de posse de bola Tentou jogar no Hilton Virou o corpo Segura a bola o Adriel Trabalha na lateral direita Mais uma vez Lá vem o Gustavo Matos Perdeu a bola O americano Tenta Dar uma pressão É o número 12 É o Mike Mas não tem êxito Mais uma vez Ganha a bola o americano O Adriel Tentou fazer a jogada Perdeu E o Grêmio De posse de bola de novo O Grêmio Vem com tranquilidade Trabalha a bola O Sardec Orienta A equipe Para rodar a bola Com mais tranquilidade O Guilherme Está ali Guerreiro Número 5 Não pode mais fazer substituição A equipe do Grêmio O Guilherme está mancando ali Permanece no jogo Enquanto isso O Grêmio vai gastando essa bola 34 minutos de bola rolando Daqui a pouquinho Completa Os 40 minutos O Pedro Henrique Vem para cima Já entrega a bola ao Ceará O Ceará trabalha no Rian A bola sempre passa por ele Ele sempre faz a organização Das jogadas Pede o Rian Para lançar na área Já alcança o Eduardo O Eduardo mais uma vez Tenta montar a jogada Para o Grêmio Ganhou no Briga Vem o Adriel Número 7 Pela equipe do Grêmio Já retoma a bola Segura a bola Adriel Vai tentar a jogada Apareceu o Rian Vem o Rian Tem umas pedaladas Tentou um chute De fora da área Partiu Bateu Gol É do Grêmio O Wilton De número 16 Grêmio agora tem 9 Americano tem 0 De momento ali sobe a plaqueta Carlinhos Vai fazer a substituição O pessoal do Americano Na realidade é a última Viu Vai entrar o número 2 Diego número 9 Entra o Matheus Sai o Diego E entra o Matheus Matheus número 2 Beleza Então o Americano Faz ali a última substituição Entra o Matheus De número 2 E sai o Diego Número 9 Matheus entra aí Nesse finalzinho Para tentar dar um gás Em favor da equipe Do Americano Já perdeu a bola O Matheus O Rian já toma essa bola Já tenta fazer uma jogada Já vem o Adriel Mais uma vez Bom jogador também Número 7 Que belo meio campo Tem esse Grêmio O Adriel O Ceará O Wilton Número 16 Entregou para o Rian O Rian dominou Tentou um chute Fora da área Vai brigar por ela O Eduardo Tentou dominar Perdeu Marcado Mais um escanteio Escanteio em favor Do Grêmio Prepara para bater Ali o Grêmio Ainda em busca Ampliar o placar Eles que querem fazer Né Um Compensar O saldo de gol Tá caído o jogador Do americano O Renato mandou seguir Bola que vai ser cruzada Na área Cruzou na área Subiu o Rai Subiu o Rian Eles que são muito parecidos Reclama o Rai Com o Rian O Rian responde Tentou uma cabeceada ali Mas Só tranquilidade Para o goleiro Gustavo Da equipe do americano Domina o Vitinho Errou O número 3 Da equipe Do americano O Eduardo Já tá de passe de bola O Grêmio O Hilton Número 16 Trabalhou com o Adriel O Adriel Trabalhou com o Rian O Rian tentou chutar Tiro de meta Marcado em favor Da equipe Do americano Sofre muito o americano Para tentar sair jogando O Grêmio Adianta a sua marcação Essa bola Não passa do meio campo Né Dominou ali o Matheus Número 2 Ele que entrou agora Vem o número 16 O Augusto Tentou sair jogando Perdeu de novo Tenta falta O Adriel com a bola Matou a jogada O Adriel bate ligeiro Já encontra O Eduardo Número 13 O Eduardo Número 13 Arriscou de fora Da área Bateu Gol É do Grêmio Que golaço É o gol de número 10 De nota 10 Do número 13 O Eduardo Reveja nas imagens Da TV Catulé Reveja aí TV Catulé Do seu jeito A TV oficial Do municipal Eu que falava Eu que falava que o Eduardo Buda Buda Vem quem tem Carlinhos Ceará Falou em 10 15 Até agora 10 É Tinha prometido 15 Né O Ceará Olha mais uma foto Marcada ali Uma possível agressão Se foi interpretada Assim pelo hábito Vamos ver Já vai saindo Vitinho É isso mesmo Tem que acontecer Então Vitinho Número 7 Né O Gago Pela equipe do americano Acabou agredindo O atleta do Grêmio E foi expulso ali também Americano agora Carlinhos Com dois atletas a menos Por expulsão Se tiver mais tempo Vai ficar mais difícil Mais complicado né Pode levar mais gols É Vai ficar até mais fácil Para o Pedro Agora sair jogando O goleiro do Grêmio Pode até vir até o meio campo Porque com certeza O Grêmio não vai deixar O americano jogar mais Bola cruzada na área Pelo Eduardo Serviu o Adriel Mas já estava marcado O impedimento Poderia ser mais um gol Do Grêmio E foi marcado o impedimento Guerreiros ali ainda Os meninos do americano Tentam jogar Sabe Né Da responsabilidade que tem De envergar essa camisa Então está ali O Eduardo número 3 Da equipe Do americano Tenta fazer mais uma jogada Procurar o 18 Da equipe Do americano Adri Se posiciona o Adri O Eduardo procura Alguém para jogar Já apareceu O Augusto O Augusto fez a jogada Já jogou essa bola Para o Adri Acabou deixando sair ali O Raí Raí foi tentar dominar Pela equipe do Grêmio Perdeu a posse de bola Escanteio em favor Da equipe do americano Posso ser que agora o americano Faça o seu gol Augusto ali com a bola E o pessoal está confiante Viu Carlinho Foi todo mundo Bola acrobada na área Guarda o Tocumar Uma torta jogada Fica na bronca com ele O Rian Sardec Você não está vendo isso não Enquanto isso A gente está vendo Uma grande movimentação Aqui na torcida Um disse Me disse Vamos ficar atentos aí Carlinhos Vem que tem As emoções Do campeonato municipal Categoria juvenil As emoções É com a bola rolando Lá vem o Grêmio É o Eduardo Número 13 Não conseguiu a posse de bola Deixou sair Já prepara ali O americano Para cobrar o lateral Vem com ele O Augusto Número 16 Vem tentando Vem sofrendo Vem lutando Quando pode A equipe do americano O Matheus Número 2 Tentou dominar Perdeu a bola Já ganha A equipe do americano Vai trabalhando Vem gastando Ela ali também Eduardo Número 3 Já domina Ela Tem uma avenida Para ele Ninguém do Grêmio Chega para marcar Só marca a distância Está marcando em zona Tenta ele lançar Fez um lançamento O Raí domina Com total tranquilidade Fez uma gracinha Ali o Pedro Henrique Tentou dar um lençol Não conseguiu Mas o Adriel Agora completa Dá um lençol No Matheus Número 2 Já liga o Eduardo Número 13 Já vai ele com a bola Vai levar ao fundo Poderia ter corrido Preferiu fazer o lançamento Vai sobrar no Rian Ele com total tranquilidade Não tem pressa o Rian Vai dominar a bola Vai proteger Pode esperar a falta Lá vem o Rian Número 14 Fez a jogada Dominou Tinha o Ceará próximo Não tocou Quis trocar para o Adriel Perdeu Sai ali de qualquer maneira Jogando a equipe do americano Já tira Já tira Já procura o meio Já domina o Adriel Já vira a equipe do americano Já buscou o Matheus Perdeu a bola Mais uma vez o Matheus O Rai liga ali Ao Wilton Número 16 Já desiste Os atletas ali Dos americanos Já pedem para acabar O senhor Renato Olha para o relógio Até o momento A gente não viu a plaquinha Subir aqui Aviso o quarto hábito Aviso o quarto hábito Tem televisão A torcida está cobrando Quantos de acréscimo Tentou sair jogando ali Entregou A bola de bandeja Para o jogador Não deu impedimento Então Gol É do Grêmio Mais uma vez Ali a defesa do americano Ficou esperando Ser marcado o impedimento E o Eduardo Que não tinha nada a ver com isso Colocou a bola Para os fundos da rede Agora Grêmio tem 11 Americano tem 0 No momento também Que o árbitro Renato Abad Pediu a bola ali E acaba Finalizando a partida Da última silva Ali da partida Então ficou assim Buda Grêmio 11 Americano 0 Vem que tem Carlinhos Trabalho quase que nenhum Para você Não foi João Vitor O time O time O time jogou muito Conquistou os 3 pontos Que era preciso Para poder seguir em diante E agora mais 3 pontos Para o próximo jogo Tá certo Boa sorte Para você Tentar falar com o professor Por aqui Professor faz favor Professor É o Sardec Buda Falar com o homem que dirigiu a equipe E a equipe chegou a esse número Tão grande de gols Grande vantagem Fala professor Isso é um trabalho Do professor Maron Onde está ali Com forte trabalho Com os meninos Nós estamos tentando Botar em campo Aquilo que o professor Maron Está passando para eles No meio da semana E hoje eles colocaram Conseguiu colocar Aquilo que o professor Maron O trabalho que o professor Maron Está fazendo com eles E nós estamos muito felizes Com a garotada Estamos indo bem E eu creio que eles vão longe Com essa garra de determinação Tá certo Muito obrigado Olha bem Resultado do trabalho Do professor Maron Que coisa né rapaz Que maravilha aí Professor Maron É Que tem muito a ver Com essa equipe Que realmente Marcou os gols Que tanto precisava O saldo foi Grande viu Quase que chegava Aos 15 mesmo Viu Mas vou adiantar logo aqui Buda Muito mais Muito obrigado mesmo Por mais uma vez Estarmos aqui Trabalhando juntos Então para você Que ligado na TV Catulé Obrigado também E obrigado Deus Por mais essa oportunidade De trabalho Valeu gente Até amanhã Se Deus quiser Porque amanhã Tem rodada dupla Aqui no Primaverão Do Campeonato Municipal De Futebol Carlinhos Thank you Né Ele agradece aí Mais uma vez Poder trabalhando Ao lado desse profissional É inoxidável Esse rapaz aí O Carlinhos Maciol Ele é inoxidável E as palavras aí Do Sardec Parabenizar ele Porque ele Mostrou a coparticipação Do treinador Maron Por aqui ficamos nós Vitória essa Do Grêmio 11 Americano 0 Jogo Segundo jogo Final de tarde Aqui No estádio Primaverão Agradecer a Deus Por mais essa oportunidade Pelo dom da voz Amanhã voltaremos Com a TV Catulé Do Seu Jeito A TV Oficial Do Municipal Aquele abraço A todos Vem que tem Alexandre Buda Vai ficando por aqui Campeonato Municipal 2023 Apoio Prefeitura de Itapetinga Terra de Desenvolvimento HN Netfibra O maior e melhor Provedor de internet Da região Conecte-se já 3261-1156 Pax Perfeição Tchau Obrigado.